Galera, vocês têm notado que estamos fazendo lives todos os dias no segundo canal, alternadamente, é claro. E dessa vez, chegou o grande momento. Iremos fazer uma live juntos. E de que jogo e qual dia será, Gabriel? Mortal Kombat Shaolin Monks. Uuuuh! Pra quem acompanha a gente, há um tempinho, a gente sempre falava, não, a gente vai fazer uma live um dia. E esse dia chegou, e qual é o dia, Lucas? Dia 4 de julho, quinta-feira, às 19h. Agora, nós contamos com a presença de vocês lá, cara, em peso. Eu quero 500, eu quero mil pessoas lá, mano. Cara, é o primeiro link na descrição, já vai ter o anúncio lá, e você pode esperar lá, brincar com todo mundo lá. Vai ser muito da hora, vai ser muito divertido. E bora pro vídeo. Let's go! Vocês sabem que gravar não é nada fácil. A gente vive errando, a gente fala besteira, a gente tenta gravar algum esquetezinho, alguma coisa, e sai tudo errado. Exato. Aí, é daí que se origina os erros de gravações do canal, mais um vídeo, três, feito pelo mais um corte. E cara, tem coisas aí que eu não sei nem como é que o Caio tem. É. Porque já estão no canal, entendeu? Verdade. Eu acho que, tipo assim, quando der meu HD com os vídeos deletados por Caio, o Caio... Nossa, eu vou falar, é, boy. Bora pro vídeo. Então vamos ver se a gente gosta aqui do Tokyo Ghoul, do Kanekeu, do Kaneko. Antes de começar o vídeo, galera, dessa tela, nossa motivação era ótima pra gravar, né? O tom de gostei. Pô, esse moleque não para de beber café. Meu amigo. Vai. Você tem algo contra? Pô, que se você tá gravando? Mano. Mil menos cênis. What the fuck? 193. Agora, não irá acontecer nada. Que você acertou o valor. Ué, eu não sei o que acontece. Bom, galera, agora... Cara, até hoje eu não sei o que acontece. Fala, galera, eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal. Maluco, essa camisa, não é saudade dessa camisa, cara. Não cabe mais nada em tu, né? Mais um vídeo. Bom, galera, rap do Alkameen, o Rei do Mar, Ned... Ned. É Ned do Sereio. Ned. Ned. E a verdadeira identidade fantasma do Ned é... Ned! A galera do Hits agora é nerd. Fala, galera, eu sou o Lucas. E esse é o Gabriel. E esse é o canal. Mais um vídeo. Bom, pessoal, rap do Flash. Uma vez mais rápido do mundo. Ned Hits. Deixa o like, deixa o like. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Bora. Eu fiquei assim, tem que botar. Fala, galera, eu sou o Lucas. E esse é o Gabriel. E esse é o canal. Mais um vídeo. Bom, galera, rap do Batman. Carvalho das trevas. Das trevas. 3, 2, 1. Ei, você sabia que também dá pra ouvir o 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Caraca. Fala, galera, eu sou o Lucas. Moleque tá magrim, magrim. Bom, galera, rap do Superman. Superman. O Homem de Aço. O Homem de... Iron. Mentira. Ah, 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 ah. O cara é o seguinte. O Homem é... O Homem é... O Superman todo mundo conhece, pô. É uma das eras mais antigas que tem. Pô, pelo amor de Deus, ninguém nunca usou cueca em cima da cara. Coisarinho. Que isso, cara? Ali, ó, é a mão dele. Não botaram o cara no meio da gente. Ah. Cara, eu deixei isso no vídeo, não é possível, velho. Ah, aquele que eu vou... Nossa, velho. Isso é o que eu não entendi. Ah, velho. Cara, moral. Eu não entendi. Tinha um joguinho, quando a gente jogava, foi Dark Game Over, vai ser uma vozinha. Ah, mano, meu Deus. Mano, mano. Isso é antigo, cara. Cara, isso é o que? É o jogo que está carminha, dá uma não ser diferente. É. Caraca, isso é muito antigo. Bora. Olha, por que que isso ficou assim? Cara, moral. Bora. E só, né, como eu sei que esse vídeo aqui vai dar visualização, galera, me saia lá no Twitter e no Instagram, está tudo aqui embaixo, beleza? Só uma propaganda aqui. Cara, o momento de engão, mano, é... Esse canal se tornou... Esse Lucas e Gabriel não sabiam o que o Lucas e o Gabriel do futuro fariam nas lives. Mano, é... Manda beat! Completo. Porque além das dublagens, mano, eles fizeram a própria animação. Claro, foi baseado no Naruto, obviamente, mas... Quero ver no YouTube bloquear os caras agora. Quero ver. Mas o que pode fazer é o criador do Naruto. Não tem como, cara. É animação, é desenho. Não é o desenho do Naruto, é desenho baseado, mano. Mas é baseado. É baseado. Personagem, os outros nomes. Não, mesmo assim, não pode. Não é dele. É paródia. É dele. É paródia. É dele. É paródia. É do Tobe, velho. Eu vou tudo pra mim. Meu Deus. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Deixa o like. Se você não deixar o like, eu vou... Estou sendo uma leve vergonha dele. É. Porra. Ah! Porra, sai! Ah, é? Deixa eu botar a dada dela. Que eu não fôr a coisinha. Por que isso ficou no vídeo, cara? Não sei, cara. Mas isso ficou... Não, não, não. Não, é que isso. Mano, a gente tava ouvindo direitinho, hein? Não, cara. Ah, eu acho que, tipo assim, às vezes eu deixava no final alguma coisa que eu devia ser assim. Ah, tá. Tinha assim, acabava o vídeo, a gente tinha uma tela preta e eu botava alguma coisa que a gente fez, entendeu? Talvez. Tô com dor no peito, velho, meu amor. E um salve grande especial pro Marcos e pro Luan. É, eles me encontraram... Eu tô pra sertanejo? Marcos e Luan? Negra, negra, negra. Aqui é o livro, negra. Aqui é o livro, tá te ajudando. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, essa camisa, né? Mais uma retrospectiva musical aqui. 2019, dessa vez é do Mr. Poladofo. Ele é muito louco, né? Olha, faz isso nos vídeos, tá? O Mr. Poladofo. Cara, os vídeos foram fantásticos, tá ligado? No futebol. No futebol. No futebol. Porque no mundo mesmo foi uma merda. Pra mim foi... Foi aquela cor. Foi mais um ano. Sai daqui, seu demônio. Foi mais um ano. O cara foi... Ah, vai fazer o quê? Eu tô aqui nesse plano. A gente tem que viver nessa desgraça. Que isso, cara? Quem fala? Que isso, cara? A gente tem que viver nessa desgraça. Eu sei o que tem que virar meme, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Fala, eu falo. Eu falo. O meu vídeo. Cadê o meu item? Não, tá bom. Eu falo. Eu falo. A gente já tem que ver os últimos vídeos, sabe? Que a gente assiste um pouco de anime. Mas, mano, eu e esse moleque a gente joga God of War. Eita, aí quebra o cenário. Quebra o cenário. Desculpa, foi uma empolgação. Ó, dê like. Se inscreva mais com o quê? Com amor. Com amor. Você vai ir pro centralizar. Não, inferior. Inferior, inferior centro. Não, o buçanha. Centralizar. Não. Você aí definiu, cara. Agora tá tudo grandão. Tem que diminuir. Mas eu quero que ele ganhe pra... Ah, agora eu gostei. Tá no centro? Tá, mas tá muito pequeno. Essa pandemia que assola o nosso país. Não só o nosso país, mas diversos outros países, né? Essa é pandemia ou o mundo inteiro, né? Tem surto, epidemia, endemia e pandemia. Pandemia ou o mundo inteiro. Eu não vou te bater em respeito à quarentena. As unhas. É, entendeu? É onde acumula mais poeira é justamente nas unhas. Não passa a mão no rosto. Cadê minha barba, meu? Não tinha não, tá na rala demais. Cara, você tinha uma barba muito grossa e você ficava tirando. Vamos pro vídeo. Mas eu tô dentro de casa. Lave as mãos. E agora eu vou assistir BBB. É isso. Até a próxima. Tchau. Cara, o caso do Zuluva é exatamente igual o caso do Dumbledore. Por que que você tá assim? Sei lá, cara. Pelo amor de Deus, nem contexto. A gente não lembra, mano. A gente gravou muito vídeo. É exatamente igual o caso do Dumbledore. Eu adorei ver isso daqui, mano. O Google é bem safadinho também. É bem safadinho. Que isso? Tô com essa cara de celular com o rosto pra mim. Abafa. Porra, faz um comentário, tipo, hein? Uma dose de vergonha alheia, né, cara? Aham. 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 Não! Cara, não vou gravar vídeo pela internet. Quero que que eu... Quero que que eu... Não, chega, chega, chega. Chega, chega. Porra é isso, cara? Olha antes. Não tá não, velho. Impa. Quero impar o bagulho, mano. Eu acabei de falar impa, Diogo. Tá. Então, pá, então bagulho, mano. Bora. Três, dois, um. Dois é impa. Toca. Tá mentira ou não, Big Big? Melhor de três, melhor de três. Não, do melhor de três. Quero ver... Bora. Eu que sinto os vídeos. Fico só. Impa. Pá. Não é impa. Não é pá. Não. E aí? Dois a um. Tem uns dez, então. Dois a um. Então tá, então. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vai. Rapidinho. Rapidinho. Vai. Tá correndo essa merda. Vai. Pá. Impa. Ganho de novo. Ganho de novo. Impa. 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 Pá. Impa. Vocês é impa? Vocês é pá. 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 Quatro. Pá. Impa. Tem que ser impa. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Troca. Parece que o vírus jogou, não é mesmo? Bom, pessoal. Hoje tem vídeo. Voicemakers. Eles lançaram o vídeo ontem. Na primeira mão. Foi a melhor explorante. É uma. Caramba. Eu sempre tava com uma cara de sono, velho. Eu trabalhava. Essa que é isso? Ah, trabalhava. Eu trabalhava, filho. Trabalhava. Quando eu trabalhava fora. Eu tava aquele trabalho e me sucava, mano. Tá maluco, velho. Olha a diferença. Depois... Ó, prestem atenção. Pega os vídeos do período de 2020 até o final de 2021 e após isso. Moleque, eu mudo... Tipo assim, em um mês depois que você trabalha, minha vida mudou. Eu trabalhava de manhã até de tarde, até final da tarde, né? Eu trabalhava de manhã até o final da tarde e chegava pra gravar aqui contigo em alguns dias. Por isso que eu às vezes parava. É, cara. É por isso que eu tenho vezes que eu parei de gravar no canal, velho. Por isso que a gente não ganhava dinheiro. Porque, pô, não tinha lógica pra mim. Não, porque não tinha lógica. Ah, vocês me entenderam! É... Fica chill aí. É, faz chill aí. Mano, tá... Oh, coronavírus! Eu nunca assisto o Bleach. Rap do Bleach? Cadê? Caramba! Em 2024 a gente continua fazendo essa piada, cara. Mano, se você sabe o mesmo do... Complicado mesmo isso aí, né, cara? A gente vai ter 50 anos e o Rap... Não, peraí, peraí. 50 anos não fazia. A gente vai ter 74 anos... Não, 86 anos. E o Rap do Bleach? Velho pai, que um dia sai. Próximo erro vai estar esse... Ah, cortei. Do Bleach? Tu tá muito antigo nesse canal, não, morão? É, mesmo. Bom, pessoal, mais um vídeo de futebol aqui pra matar a saudade do nosso querido futebol. Que isso? Querido futebol. Isso aqui, isso aqui. Português, futebol. Cri. Paródia, garupa. Luísa Sonza e Pablo... Luísa o quê? Sonza. E Pablo Vittar. Ah, nunca. Vamos lá, gente. Tomeu pra viver. Caraca, cara. Cara, uma docezinha de vergonha alheia aí, né? Porque tem umas paradas ali que eu nem lembrava. E, mano, parece que o tempo pra gente no canal passou muito rápido. Do Sérgio. Cara, olha só quanta coisa já aconteceu. O vídeo a gente já gravou. É lindo, cara. Tipo assim, parece que... O jeito que a gente era gravando, eu era estranho. Sei lá, eu me sinto estranho antigamente. Cara, eu tô sentindo uma vibe de Dark, tá ligado? Tipo assim... Isso, eu... É, eu fazia isso. Eu falava desse jeito. Eu fazia isso. Que vergonhinho. Eu olhava pra câmera assim, eu tinha essa cara de... De chupacabra. É estranho. Magrelo, velho. Caraca, mano. É estranho. E como... Cara, tipo assim, eu acho incrível do Caio, porque provavelmente ele salvou... Como ele viu desde o primeiro strike, que a gente tava salvando os vídeos e consequentemente excluindo, ele já começou a salvar os vídeos também, tá ligado? Então, eu sei que a gente sempre fala isso, mas, pô, a gente sempre falou que iria fazer live de jogo, mas nunca fazia. Agora tá não fazendo. É verdade. Então, a gente vai também liberar esses vídeos, que são antigos, que foram excluídos por diversas razões, pro público, pra vocês fazerem memes. Mano, tanto de meme! Você deve fazer... Cara, eu juro, são mais de 1.200 vídeos, são 1.200... 1.200 vídeos foram excluídos do canal, cara. Por diversas razões, tá? E, galera, vou vender esses vídeos lá no mercado. Tô brincando, pô. Tô brincando, caralho. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau! E, galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, o Mais Um Canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. E aí E aí E aí E aí E aí